Vai devagar, Cicô! Vai devagar! Passa mais um pouquinho aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! Ai, porque eu faço todas as suas vontades, Cicô! A última coisa que me faltava era me cantar de árvores! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, faz isso pelas crianças, Ernestina! Coitadinha, ó, vai! Eu queria tanto ter uma árvore viva lá no carro! Cicô, a carota pra aí? Ah, não, tá lá fora no pátio com as crianças. Vamos fazer o último ensaio geral com o bloco e o carro. Hoje o senhor pensa que vai no seu horário de trabalho. Não, não, nada. Eu só vim aqui rapidinho avisar a Carolina que eu consegui com uma rapaziada amiga minha, um pessoal que tem ritmo, pra fazer a bateria no nosso bloco. Meus respeitos a seu tronco, dona Ernestina. Se eu soubesse que você iria se fantasiar de árvore, eu teria me fantasiado de passarinho. Só prestar entre seus galhos. E se eu te ver no nosso bloco, eu vou te fantasiar de trombada de árvore caída. Dona Ernestina, eu acho que tem uma mosca feia. Me incomodando, com sua licença. Beto, ao trabalho. Bonita, bonita, bonita. E aí, tá todo mundo aí? Não, falta alguém. Oi, pessoal. Tudo, Maria? Posso deixar na casa com vocês? Pois é, claro, meu amor. A casa é sua. É isso aí. É isso aí. Vamos fazer esse bloco, mas tanto aqui. o remédio para emagrecer onde você arranjou? pernicina me deu e vi, há quantas horas que você não come? uma festa vai te fazer mal eu sem comer em umas horas sambando o remédio vai fazer um efeito bárbaro não? é isso aí minha gente quero ver a animação olha aí quem chegou vamos lá minha gente é a árvore é o carnaval ecológico tá bonito isso oh minha princesa você tá dançando muito bem peraí peraí é isso aí rapaziada é isso aí bonito bonito vamos lá vamos lá rapaziada vamos de bom eu quero ver sambar no pé eu sou muita gente é isso bom é isso tchau moçada olha se eu pudesse ficar vocês iam ver quem é que sabe dançar tchau 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 Chico, gente! O Chico tá indo embora! Que pena, minha. Eu ter que ir embora justamente nessa hora. Ai, quadrinho, olha. Muita sorte pra você lá, tá? Por favor, me telefona assim que você chegar, tá? E corra tudo bem. A gente vai sentir muita saudade de sua, muita, muita. Ah, meu amor, meu amor, eu não posso gostar. A minha partida, filha? Não, isso é fantasia. Essa partida também. Olha, se diverte bastante, viu? Assim que eu terminar lá, eu volto correndo. Já, Chico, já, já! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bom dia, tudo bem? Eu preciso conversar com você, mas tem que ser assim sem que ninguém saiba. Eu acho que a Roberta está lá em cima, mas o que você quer? Quem tem que me dizer o que quer é você, Bia. Sobre o que? Eu não estou entendendo. Me diz a verdade, você quer mesmo conhecer seu pai? Não, 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 eu não quero. Olha, quem fez isso, hein? A gente pode conversar lá na diretoria. O seu pai, ele está mais perto do que você imagina, Bia. Se você tivesse visto as crianças no bloco, Miguel, mas elas estavam tão animadas. E a Mílio estava fantasiada? Estava. Do que? De borboleta. Bom, pelo menos a minha filha se divertiu. E como eu gostaria muito de tê-lo com ele, mas eu prefere ficar. Pelo bebê. Ai, Miguel, eu não vejo a hora de tê-lo em meus braços. É. Deve ser lindo ter essa oportunidade. Eu não tire. Eu sequer posso ver a luz do sol. É isso aí, galera. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu me filha. Eu me filha. Eu me filha. Me abra. Eu me filha. Não, não. Não, não.